Vai começar mais um Encontro na Cozinha, oferecimento Laticínios GG. E aí, tudo bem com você? Começando mais um Encontro na Cozinha, do nosso Encontro Marcado. Hoje uma receita gostosa, deliciosa, fácil de fazer, couve-flor MM. É, é muito gostosa. Você vai aprender a fazer. É mais uma receita fácil no nosso Encontro na Cozinha. Encontro na Cozinha, que tem o patrocínio dos Laticínios GG. Você curte no Instagram, no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Curta, compartilhe, comente, sugira. O nosso Encontro na Cozinha começa agora e vamos aos ingredientes da nossa couve-flor MM. Uma couve-flor, duas cebolas, alho poró, azeite de oliva, três ovos, sal, o temperinho limão pepper e queijo parmesão ralado. Bom, nós cortamos a couve-flor, colocamos numa panela com água e sal e vamos dar uma pré-cozida nessa couve-flor. Eu vou acender aqui uma frigideira, colocar azeite, a cebola, coloquei a cebola, alho poró, tudo de bom alho poró, né? Junto com a cebola aqui, para incorporar, uma colherzinha de sal, uma colherzinha rasa de sal. E a gente vai com a nossa receita de couve-flor MM. Hum, vai ficar muito bom, né? Bom, colocamos a couve-flor numa pré-cozida. Depois que levantou a fervura, uns 5, 6 minutos, ela já fica assim, ó, fica o dente, ó. Nós vamos colocar a couve-flor num refratário, tá? Que eu untei generosamente com azeite, inclusive as bordas, tá? E a gente vai começar a colocar a couve-flor nesse refratário. E agora vamos entrar aqui com a cebola, o alho poró, que nós cortamos, né? Com um pouquinho de sal, no azeite de oliva. E agora a gente vai bater aqui, terminar de bater, 3 ovos, né? Com 3 ovos, uma meia colher de café, de sal, pimenta e limão. Vamos colocar um pouquinho. Aqui, dá mais uma batidinha. E nós vamos colocar aqui sobre o refratário, né? Tentando cobrir tudo aqui. E nós vamos agora fechar com papel alumínio, cobrir com papel alumínio. E vamos levar ao fundo 200 graus por 10 minutos. Eu falei 10 minutos, né? Mas passou um pouquinho, né? Quer dizer, pouquinho não, dobrou. 20 minutos, né? Da parte do momento que a gente colocou o ovo, levou o fundo e tal, 20 minutos. Agora nós tiramos e vamos colocar o queijo parquesão ralado pra dar aquela gratinada e finalizar o nosso prato de hoje, no nosso encontro na cozinha. Levamos pra gratinar, né? E agora vamos colocar a nossa ovo flor M&M. Se você achar que foi pouco ovo, você pode colocar mais um, porque o ovo normalmente vai ficar por baixo, né? E aí fica no gosto de cada um. Olha que legal, gente. Bonitinha, né? E é um prato que você pode fazer um arrozinho branco, uma salada verde pra poder acompanhar. Hoje eu vou provar aqui mesmo, né? E a saudosa mãe que dizia, não tem como ficar ruim, né? Só pra coisa boa. Tá quentinho, ó. Hum! Faça na sua casa também. Couve flor M&M e acompanhe sempre o nosso programa Encontro na Cozinha do Encontro Marcado. Até domingo, gente. Valeu! Tchau, tchau.